Deixa eu mostrar algo muito interessante para vocês. Olha só isso. Que coisa mais fofa. Dormindo sem nenhuma preocupação. Ela precisa de fralda, ela precisa de leite, ela precisa de roupa, ela precisa de papinha. Tantas coisas que um bebê precisa. São tantos gastos para você manter uma criança. Eu tenho três, né? E nenhum deles se preocupa. Eu não penso que em nenhum momento do dia um dos meus filhos pensa se vai ter comida, se vai ter roupa para vestir, se a gente vai ter ainda a nossa casa, se a gente vai ter que sair da nossa casa. Eles não pensam nisso, né? E quando eles dormem, olha. Eu fico pensando, né? Quando Deus nos pede para descansar nele. Quando a Bíblia diz que Deus trabalha para quem nele descansa. Quando a Bíblia diz que aos seus amados Deus lhes dá enquanto dorme. Por que que os meus filhos, eles não precisam se preocupar com nada? Porque tem um pai que se preocupa. Eu me preocupo com as coisas dele. Eu me preocupo se eles vão comer ou não. Eles não se preocupam. Então, assim, quando Deus te pede para descansar, para não andar ansioso, não é apenas uma proibição. Deus não está simplesmente dizendo que Ele não quer que você ande ansioso. É porque você realmente não precisa andar. O apóstolo Pedro, ele diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Então, não é só que você não deve andar ansioso. Você realmente não precisa. É tolice estar ansioso quando você tem um pai tão grande, tão poderoso como o pai que nós temos. Jesus, Ele vai na mesma linha. Ele diz, olha, você não deve andar preocupado com o que você vai comer, vestir. Porque, olha, olha para os pássaros do céu. Deus cuida dos pássaros. Deus veste os livros do campo. Será que Ele não vai alimentar vocês? Será que vocês não são mais importantes para Deus do que uma planta, do que pássaros? Toda argumentação bíblica para que você descanse tem a ver com o cuidado de Deus, o amor de Deus por você e a capacidade que Deus tem de cuidar de você. Deus não é apenas um pai que te ama. Deus é um pai que pode todas as coisas. Então, se eu que sou um pai humano, falho, limitado, e os meus filhos conseguem ficar assim, qual é a nossa dificuldade em descansar em Deus?